Décima segunda verdade, corpo de ensino bem definido. O que acontecia, irmãos, antes de ter revelação? Não tinha clareza sobre o que ensinar para os irmãos num domingo. Então o improviso era o mais frequente. Então a pessoa que ia pregar, o que ele fazia? Ele pegava um versículo do Velho Testamento, fazia uma combinação com o versículo do Novo Testamento, só para ter uma boa pregação com o objetivo de ter o efeito de uma boa reunião de domingo. Ah, a reunião foi boa hoje, porque eu tenho uma palavra poderosa e vai embora para casa, no domingo que vem tem a mesma coisa, eu faço uma combinação aqui para ter o efeito de uma boa reunião de domingo. Com isso, não tem um ensino claro e bem definido do que ensinar para os discípulos. Um programa de ensinos com começo, meio e fim, que tem um caráter fundamental. Aí o que acontece? Eu fico fazendo um entretenimento com os irmãos durante anos, anos, anos e anos, sem ensinar o que, indispensávelmente, os irmãos precisam aprender. Porque eu não sei o que eu tenho que ensinar. O único objetivo da reunião de domingo é ter o efeito de uma boa reunião. Com bastante emoção. Sentimentos. Por quê? Falta de clareza do que ensinar para os irmãos. Aí Deus nos deu revelação. O que Deus nos revelou? Um ensino progressivo bem definido. Irmãos, olha só. Nós não precisamos aprender a Bíblia inteira. Sabia? Você como discípulo de Jesus, o seu discipulador, nós aqui, não precisamos aprender a Bíblia inteira. Vem ensinar a Bíblia inteira. Irmão, pensa um pouco. Você imagina? Se a gente tivesse que aprender a Bíblia inteira, eu não teria anos suficiente aqui na Terra, para eu aprender ela inteira, muito menos ensinar. Olha o tamanho. Impossível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai, a gente precisa entender a diferença daquilo que é indispensável e daquilo que é útil. É útil conhecer quantos reis teve Israel lá do Velho Testamento? É útil. É útil conhecer os juízos de Deus contra a Babilônia no Velho Testamento? É útil. É útil conhecer o voto do Nazireu? É útil. Mas não é indispensável. Você imagina se eu ficasse aqui uma hora pregando sobre o voto do Nazireu, ou a gente ficasse contando quantos reis teve Israel? O que ia mudar isso para vocês? Eu ia perder o meu tempo, eu ia fazer vocês perder o tempo de vocês. Isso acontece muito por aí. Por quê? Falta de revelação do ensino progressivo bem definido. Quais são as verdades indispensáveis que nós precisamos aprender? Nós estamos fazendo uma revisão delas aqui hoje. Basicamente, está no Novo Testamento. Aí, os irmãos da Argentina, os irmãos de Porto Alegre, se deram o trabalho de organizar todo esse ensino do Novo Testamento em livretos, fundamentação e edificação, que é o que os discipuladores estão passando nos grupos. Cura da alma, dons ministérios. Pronto, fechou. Tem começo, meio e fim. São verdades indispensáveis que todos nós precisamos aprender. Essas verdades, irmãos, que tem começo, meio e fim, é um corpo de ensinos finito, é suficiente para pegar um novo convertido na fé e levá-lo até a sua maturidade espiritual. Suficiente para isso. Se não tem revelação dessa verdade, vira uma bagunça. Você não tem clareza do que ensinar. Amém, irmãos? Amém.